Música Chegou a hora Do famoso lançamento Aqui Está o nosso paraquedista Ovo Aqui estão os paraquedas Especialmente feitos para esta ocasião Eu tentei fazer Paraquedas baseadas Nos princípios reais de funcionamento De um paraquedas Com linhas e etc Mas é óbvio Não vai dar muito certo Eu queria muito Ter tido a oportunidade de fazer um teste Mas o melhor teste É a vida real Vou lançar ele aqui no 13º andar E o objetivo É que o ovo chegue lá embaixo Sem quebrar É agora Quando você está morto Você tem que voltar Você tem que voltar E o mesmo E o mesmo Eu tenho que voltar E o mesmo E o mesmo E o mesmo Eu estou Eu voo bem, eu vou usar com segurança sem quebrar ovo seguramente, mas acho que tudo no sexto andar.